Os céus da terra, o pastor e o bispo das nossas almas, na noite deste dia, nós nos encontremos neste recinto sagrado. Fala, Senhor, para esta noite, que será celebrado um ano de menorado. Pois são meio século, Senhor, de laço matrimonial, e os teus céus, e os teus ministros que aqui estão nesta noite, e os demais teus servos que aqui chegaram, e os ouvintes da tua palestra que aqui estão, Senhor da glória, toda honra e todo o fogo, seja lá na tua estrada, sempre nisso, sempre nos teus filhos, no nome de Jesus. Irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande, ter os amados irmãos conosco, estar conosco ali de Fortaleza, eu não consigo apresentar a todos, estar conosco ali de Fortaleza, a irmã Isa e o irmão Iguaquinha, o irmão Iguaquinha é irmão da irmã Clarice, e foi em 2008, foi celebrada a bordo em 2008, em dezembro de 2008, foi celebrada as bordo de aqui, a irmã Isa e o irmão Iguaquinha, que está sendo celebrada, o irmão Zé e a irmã Clarice. Amém? Amém! Louvado seja Deus! Pastor Roque, pastor da Assembleia de Deus da Língua, feito o pé, pastor Roque, a sua escola, Louvado seja Deus! E, alguns irmãos, fiquem de pé dos irmãos, aqui na congregação, desvieira do pastor Roque, pode ficar de pé dos amados irmãos, para estar, louvado seja o irmão do Senhor, louvado seja Deus! Amém, irmãos? Pode sentar, depois a gente vai dar um bem-vindo, para não ficar com os ativos, o pastor Ramalho, da Assembleia de Oróis, a sua esposa, que já é síndrome, vai para o seu irmão do Senhor. Amém, irmãos? Amém! Também está conosco o pastor Enros, o pastor que foi pastor desta igreja, estou ligado ali, a esposa, a esposa, já vem, os filhos, a gostar, o vado seja o irmão do Senhor. Já vem o pastor, vamos nos avançar, aí é o sinal da chuva, o vado seja Deus, amém? Amém! Pastor Bruguesa, ele já foi pastor deste momento, eu mesmo, já ganhei todo este campo, pastor de Alacatia, pastor Enros, é que eu trago a luz, o vado seja Deus, a sua esposa, a luz, o vado seja o irmão do Senhor. Amém, irmãos? Amém! Pastor Feltos, pastor da Sanéia de Dígito de Morano, o vado seja o irmão do Senhor, a sua esposa, irmã Lente, que também foi pastor desta primeira igreja, pastor de Jacarí, diálogo de João João, que acompanha, o vado seja o irmão do Senhor, o vado seja Deus, ele vai se honrar nestas boas, nesta noite, amém? Amém! O vado seja Deus, irmão Pedro Chancho, irmão Luiz Vieira, são dirigentes desta bonita conversa, aí está, o vado seja o irmão do Senhor, e os demais dobreiros, o vado seja o irmão do Senhor. E os amigos, a família, os filhos que vieram de São Paulo, os parentes que aqui estão, o vado seja o irmão do Senhor, sejam todos bem-vindos, nós queremos agradecer de coração, o cenegrafista aí, que Deus abençoe, os fotógrafos, o vado seja Deus, a igreja quer dar um bem-vindo, aos inústres, pastores, nesta noite, vamos ficar de perto, todos os pais, o vado seja Deus, e vamos dizer, sejam bem-vindos, campeão em que jogar o ar, vamos iniciar, vamos iniciar. A Igreja Evangelho Cacelé de Deus, aqui se reúne, para apreender-se, com o casal, Clarice e Zé Alexandre, que hoje festejam, suas vidas de Deus, agradecidos por esta bênção notável, aqui eles vêm louvar a Deus, em companhia de seus filhos, herança do Senhor, e netos, coroa dos velhos, em tudo isto, vemos o cumprimento da palavra de Deus, que diz, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá, no caminho que deve andar, na prosperidade, repousará a sua alma, e a sua descendência, herdará a terra, Salmo 25, versículos 12 e 13, Enfim, assim vamos falar de duas almas gêmeas, que hoje completam 50 anos de feliz união, mostrando assim, que aquilo que Deus uniu, nada pode separar, que cujo amor que os uniu às muitas águas, não puderam apagar, nem os rios afogá-los, porque o amor é forte como a morte, e provém de Deus, acompanhemos a entrada da família, tão ilustre e abençoada, Jaqueline, está trazendo as alianças, alianças que são o símbolo, daquele compromisso assumido, há 50 anos, olhando-se nos olhos, um disse ao outro, despojar-te contigo, para sempre em justiça, em benedidade, e em fidelidade, a florista Évola, neta do casal, Camille, também neta do casal, que traz, também flores, bem-aventurado, o casal, que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, pois comerá-los do trabalho das tuas mãos, feliz será, e te irá bem, tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira, frutífera, Deus filhos, como plantas de oliveira, ao redor de sua mesa, eis que assim será abençoado o homem, que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, em todos os dias da sua vida, todos estes que estão entrando, são filhos, do irmão Zé, Alexandre, e da irmã, Clarice, Ivoneide, Iraneide, Eudimar, Isolta, Israel, Ingrid, Isamar, Idalécio, Iramar, Isabel, Isaías, Isma, e Ivoneide. Isabel, Isabel, Esabel, Isabel, Isabel, Filhos que se coloquem de pé Nós iremos agora Assistir a entrada dos netos Continuando este versículo Do Salmo 128 que diz assim E verás os filhos De teus filhos E a paz sobre Israel E aqui eles se fazem presentes Representando a segunda geração Desta nobre família Todos estes que entraram São filhos e netos De irmão Zé e da irmã Clarence Aos 20 dias Do mês de maio De 1924 Nascia no sítio Vieiras Município de Jaguaribe O menino de nome José Bernardino de Sena Filho de Joaquim Gomes Vieira E Maria das Dores De Nazaré Os anos se passaram E o menino tornou-se homem E em 1956 Conheceu A jovem Maria Clarice de Sena Filha de Luiz Gonzaga e Silva E Maria Vieira de Sá Nascida no sítio Vieiras Aos quatro dias Do mês de março De 1939 Os anos Passaram-se E em 1956 Eles se conheceram E em 1957 Passaram-se A namorada E contraíram Enlace matrimonial No dia 25 de dezembro De 1939 E dessa união Nasceram-lhe 15 filhos Ficando aos seus cuidados Somente 13 Já que dois Deus levou para si E vejam só Clarence e Zé Alexandre Cumpriram a risca A ordem de Deus Que diz Multiplicai E enchei a terra Caso abençoado E hoje Ivoneide Iraneide Idimar Isolda Israel Ingrid Isamar Idalécio Iramar Isabel Isaías Irismar Ivanete São bênçãos Concedidas por Deus A Zé Alexandre E Clarice Casal que mesmo Mesmo na sua humildade Não mediu esforços Para a criação de seus filhos Procurou sempre ensiná-los No caminho do Senhor Cumprindo mais uma vez A palavra de Deus Quando O sábio Salomão Aconselha Educa o menino No caminho que deve andar Não podemos deixar De citar que esta família Teve um encontro maravilhoso Com Jesus No ano de 1974 Tendo como pai na fé O pastor Simão Deus os abençoou muito E transformou suas vidas De uma maneira gloriosa No ano de 1980 Passou a ser o dirigente Desta igreja Ficando assim 27 anos Na frente deste trabalho Sua casa Sempre esteve De portas abertas Para receber os estimados Pastores Que aqui passaram E acolhia sempre Os que aqui chegavam E aqui Vos achais Na casa do Senhor Para tributar a Ele Toda gratidão Por estes 50 anos De vida conjugal Graças A misericórdia E a proteção Do Pai Celestial Tendes experimentado Ricos E expressivos Favores Aos quais Têm sido como Belas e perfumadas Flores Que enfeitaram O vosso lar Não quereis Fazer conhecidas As bênçãos Que fluíram No vosso caminho Três dos seus filhos Irão Subir aqui Irão agradecer A Deus Pelo que Ele Tem feito Na vida de vocês Agradecemos a Deus Pela união Da nossa família Que Deus Nos abençoe Agradecemos a Deus Pela bênção Pela fé Que derruba As montanhas Agradecemos a Deus Pela bênção Do amor Derramado Em nossos corações Amém A irmã Clarice Neste momento Irá receber Um bocadinho De flores Porque todos Os seus filhos Todos nós Nesta noite Somos gratos A Deus Pelas grandes bênçãos Que Ele tem derramado Sobre toda Esta família Que Deus abençoe No nome de Jesus Deus abençoe Do amor Obrigado. Podem sentar. Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. O nosso louvor é o Senhor nosso Deus e que tem nos proporcionado as vitórias, as conquistas, as bênçãos, ao Senhor nosso Deus de quem procede todas as boas dádivas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. O nosso abraço especial. Em meu nome, em nome da minha família, Itacoa e Roma Assembleia de Deus em Morada Nova e também da Comeatec, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Ao patriarca, ao irmão José Alexandre, à matriarca e nossa irmã Clarice. É um prazer poder fazer parte da vossa história, fazer parte também deste momento especial nas vossas vidas, na vida de vossos filhos, na vida da vossa família e também dos amigos, parentes, irmãos, pobreiros e diversas igrejas, pastores de que por aqui passaram, de que foram recepcionados aqui por esta família, pois eles sempre, sempre receberam e abraçavam muito bem. Lembro-me que logo quando aqui cheguei, nós tínhamos um tratamento de que eu e a irmã Leite muitas vezes ficávamos admirados. E um tratamento de que eles já vinham tratando outros pastores e que por aqui haviam passado. E eu não pedi nada daquele tratamento. Mas eles me ofereceram chinelo, toalha, me ofereceram rede, lençóis, para mim e para a irmã Leite. E sempre uma refeição especial. Até procuraram saber da irmã Leite o que eu gostaria de comer, para que eles fizessem, terem a sua continuidade de fazer uma alimentação de que eu costumava receber da irmã Leite. As suas filhas tiveram também muitos momentos conosco, inclusive a Irizmar, Iramar, às vezes faço uma troca, Iramar, Izamar, Izamar, de que quando nós viajávamos, ela cuidava dos nossos filhos ali em Jaguarim. Então, irmão José, irmã Clarice, o nosso respeito pelas vossas vidas e pelo bom testemunho de que vocês transmitem, não só para nós pastores, para nós evangélicos, mas para toda a sociedade e para toda essa comunidade aqui nos Vieiras. Vocês souberam se portar diante das mais diversas adversidades, diante dos problemas que surgiram, porque 50 anos, meio século, imagina, vida a dois, não é fácil se não existir uma renúncia de ambos, ambos não procurarem se entender, não procurarem se compreender, então enfrentarão muitos dilemas, mas eles foram fortes, resistentes, inabaláveis, diante das mais diversas situações, jamais perderam o amor, a prova está na prole de que eles geraram. Quinze filhos, se pode ver que muitos se amaram, muitos se gostaram, quinze filhos abençoados, na boa parte servindo a Deus, mesmo os filhos, aqueles que não são evangélicos, sempre tiveram bom tratamento para com os obreiros de que por aqui passaram. Eu gozei da amizade e do respeito de todos eles, quer crentes, quer não crentes. Então, esta prole abençoada de quinze filhos que vocês geraram, é uma prova de que vocês se entendiam, de que vocês se compreendiam, de que vocês se amavam, e de que vocês faziam parte do grande projeto do Senhor nosso Deus. O que ora nós estamos invenciando, amados irmãos e amigos, faz parte do grande projeto do Criador. Não é um projeto de laboratórios, não é um projeto de químicos, ou de alguns especialistas em qualquer área da vida, mas é um projeto de Deus. A instituição do casamento foi um projeto de Deus. Deus idealizou, Deus projetou, e Deus formou, e Deus uniu, e impetrou a primeira bênção para o casal Adão e Eva. E hoje se pode ver uma continuidade, verdade que depois os homens legalizaram, através das leis do país, mas isso foi projeto de Deus. para que esse projeto hoje, muitas vezes, não valorizado por alguns segmentos da sociedade, mas esse projeto jamais, ele pode deixar de ser vivenciado por todos aqueles que amam a Deus, que guardam, que obedecem a sua palavra. Devem cada dia, procurar fazer com que esse projeto de Deus, o projeto da família, o projeto da união, ele possa perdurar, pois na verdade, é um projeto da cooperação. Isso em todo o segmento da sociedade. Se não tiver o projeto da cooperação, se vê falhas, se vê então, alguma coisa sendo extinta, quando não há verdadeira cooperação. Isso também acontece no casamento. Quando chegamos nos fóruns, podemos ver-nos muitas vezes abarrotados, com problemas gerados pelas famílias, problemas gerados por alguns casamentos, de que as pessoas não tiveram maturidade para compreender, de que era um grande projeto de Deus. Se aborreciam com facilidade, às vezes, por pequenas incompatibilidades, logo estavam separando-se, buscando, então, um outro casamento. E hoje, nós temos pessoas, mesmo aqui no Brasil, que já enfrentaram, até mais de um dezenas de casamentos, e, no entanto, ainda diz não ter encontrado a alma gêmea, a pessoa certa, a pessoa correta. Sabe o que é isso? É fugir do projeto de Deus. É procurar não entender aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus criou. Mas, irmão José Alexandre, irmã Clarice, vocês são exemplo para todos quantos aqui estão. Exemplo para mim, que tenho 32 anos com a irmã Leide. Exemplo para outros que têm 10, 15, 2, 3 anos. Para outros que formarão casais, para outros que formarão lares, e que vocês possam se espelhar, nós, possamos nos espelhar, do exemplo deixado por este casal abençoado. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente. Eu fico muito feliz em fazer parte desse vosso momento, juntamente com a vossa família. E eu quero convidar a um de nossos colegas, o pastor João Mizerra da Silva, que também foi pastor aqui dos irmãos. E é um dos nossos pastores aqui da região leste, é um dos conselheiros da região leste da nossa convenção, para que traga uma palavra para os irmãos. E em seguida, ele possa estar convidando um outro obreiro, um outro pastor, para que possa fazer a oração pelos anéis, para que os irmãos possam continuar usando. Pastor João Mizerra. Meus amados irmãos, rapazes do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande, meu comentário vai ser pequeno, em relação ao que o pastor Fertz já falou, do comportamento da família, pois não é mais necessário a gente falar, mas é uma alegria participar dessa cerimônia, foi muito difícil estar aqui, pelas lutas, pelos compromissos que temos na igreja, mas estamos aqui. Esta noite eu estive celebrando, cheguei em casa já 12h da noite, estive em Fortaleza celebrando botas de prata de um presbítero lá em Fortaleza. E só fiz dormir, e de manhã nos preparamos para vir atender convite da família, convite o irmão Zé Alexandre, da irmã Clarice. E nesta oportunidade, com muita alegria, eu quero usar o Salmo 128, parafraseando da forma que o Espírito de Deus colocar na minha mente e no meu coração para os nossos queridos irmãos, irmão José e irmã Clarice. Irmão José, no casamento eu considero a coisa mais linda da terra, um dos atos de Deus que eu considero maravilhoso por ter unido um homem e uma mulher para viverem uma vida comum, gerar filhos e como diz a Bíblia, até que a morte os separe. Vivemos num mundo em que os homens são inconstantes e a maior parte dos casamentos são feitos sem propósito e sem projetos. Mas não é o caso de vocês. Vocês, como pessoas idôneas, assumiram o compromisso publicamente e quando o irmão José Félix falava, o pastor José Félix falava, que era exemplo para ele, já com 30, mais de 30 anos de casamento e eu que estou completando, completei quarta-feira 42 anos de união conjugal com a irmã Lúcia, também vocês são exemplos para mim. E nesta oportunidade, queridos, eu quero ver se eu não tomo muito tempo, se eu não quero me empolgar, apesar que eu gosto muito, de falar a palavra, mas é simplesmente uma lembrança do que vocês são, do que vocês têm sido e do que Deus fez nas vossas vidas. E o salmo 128 eu considero o salmo da família. E aqui diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor quem anda em seus caminhos. Aí agora eu me dirijo a você, irmão Zé. Você tem comido, ele me diz, comerá do trabalho das tuas mãos, porque era uma promessa para os que iriam temer ao Senhor. E durante essa vida de casais ou de casados e de crentes, vocês têm comido do trabalho das vossas mãos. Glória seja dada no nome do Senhor. E vocês têm visto o fruto dos seus trabalhos. Vocês são felizes e vocês têm sido prósperos em todas as coisas. É para se notar prosperidade em tudo. E como a coisa mudou, lembro-me quando a gente vinha aqui, a casa era bem mais simples, não tinha um banheiro tão bom como tem agora, com água. Enfim, tudo isso tem sido a bênção de Deus. Vocês têm sido prósperos porque têm sido fiéis ao Senhor. Irmão José, e a Bíblia diz que a sua mulher, a Bíblia diz no futuro será, mas aqui a irmã Clarice tem sido, aleluia, como videira, frutífera dentro da sua casa. A prova está aí de 15 filhos que foram gerados. Mãe Clarice ainda bem lúcida. Porque ter filhos, gerar filhos, não tira vigor nem saúde, pelo contrário. Quem gera filhos é abençoar. E a Bíblia diz, minha vetorada, aqueles que enchem deles a sua aljava. aljava era uma sacola, um bornó que o guerreiro usava, que comportava seis flechas para o guerreiro brigar. E vocês quase triplicaram, dava para encher três aljava. E Deus abençoou. Eu parabenizo vocês em nome de Jesus. Irmão José, uma Clarice tem sido isso. e os seus filhos também eles não serão, mas tem sido como plantas de oliveira em roda da sua mesa. Pelo menos para comer é o que a Bíblia quer dizer, em roda da sua mesa, nas horas das refeições. Eu sei que você tem filhos amigos, porque você soube criar eles para Deus. E ensinou o caminho. Se tem algum que não está andando bem nos caminhos do Senhor, mas fique certo, se você não chegar a vê-los todos os crentes, mas eles vão voltar para a casa de Deus, porque você plantou, você ensinou no caminho em que deviam andar. E, irmão José Alexandre, conforme o versículo 4, você tem sido abençoado, você é um homem que teme ao Senhor, por isto Deus tem te abençoado. O versículo 5, ele diz que o Senhor te abençoe. E eu parafrase esse versículo, o Senhor tem te abençoado. Desde esse ano, para você, irmão José Alexandre, e para você, irmão Laris, você tem prosperado em todos os sentidos, e você tem visto a paz da Jerusalém espiritual, que é a igreja do Senhor, que é a sua família que Deus levantou e entregou em suas mãos. Irmão José, a Bíblia diz como que o homem, desculpe, que o Senhor abençoe desde Sião. E eu uso as palavras, o Senhor tem te abençoado, desde Sião, glória seja dada no nome do Senhor. E em todos os dias da sua vida, Ele vai continuar te abençoando. E o versículo 6, que é o último, diz assim, e você tem visto, a Bíblia diz, e verás os filhos dos teus filhos. E eu estou dizendo, e você tem visto os filhos dos teus filhos, e mais uma vez a paz sobre Israel, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor. Queridos irmãos, feliz é o homem que serve ao Senhor com alegria. Irmão José, durante esses 50 anos de casamento que não é fácil, muitas lutas, muitas dificuldades, muitos problemas, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de incompatibilidade de gêneros e outras coisas, mas vocês não se dobraram diante de tanta situação negativa, permanecerão firmes. Que os demais casais que aqui se encontram possam rogar a Deus fazer assim como vocês. Quando vocês vinham entrando, caminhando devagar, a moça, a pastora, quando chamou, esperando, eu digo, você tem que suportar um pouquinho, que não é mais quando eles tinham 18, não. agora é 80 e tanto, não é a verdade? 50 anos de casamento, mas 50 anos de vitória, para nós, é uma alegria, esses pastores que aqui se encontram, amados, queridos, são homens de Deus, que acompanharam também uma parte da vossa jornada, que Deus nos abençoe. Eu não vou mais tomar tempo, mas em meu nome, em nome da minha esposa e da minha família, nós desejamos a vocês muita felicidade. E em nome da Igreja Evangelica de Assembleia de Deus em Aracati, uma igreja abençoada, nós desejamos a vocês muitas bênçãos e que o Senhor te abençoe e te guarde. Filho na rocha, aleluia, que Deus lhe dê muitos anos de vida com saúde e paz. E é o que Ele tem feito até agora. Então, nesta oportunidade, eu queria, quero convidar um dos nossos pastores onde é que está a aliança, para pegar a aliança, queria pedir o pastor Inglos para orar e impetrar a bênção das alianças e eu vou pedir o pastor Ramalho para entregar as alianças e o pastor da igreja vai fazer a oração, eu quero que participe depois ainda vai ter vaga para o nosso pastor lá no final orar para terminar o culto da banda e o Josué. Então, eu pediria, pastor Inglos, porque, irmãos, isso é um momento solene, eu creio que todo mundo gostaria de participar, mas eu quero dizer, todos vocês estão participando porque estão presentes, quem pode dizer amém? Amém! igual seria assim na hora, daqui a pouco a lei tem que louvar o Senhor, não quero deixar de ouvir. Amém! Muito bem, meus amados, eu vi saúdo com a paz do Senhor, para mim também é motivo de muita alegria estar convosco nesta noite a prova da nossa amizade, o respeito, o carinho e a forma como o nosso irmão sempre receber seus pastores aqui em sua casa é que nós estamos aqui. Às vezes, nós recebemos a resposta de nossas ações depois de muitos dias e anos que se passam. Naturalmente, se nós tivéssemos sido mal recebidos e não tivéssemos sido honrados como príncipe do povo de Deus, talvez a gente não faria tanto sacrifício para se fazer presente nesta reunião. Eu confesso a vocês que ontem a noite nós estávamos na igreja do Senhor Jesus ali em Crateusco, estava comemorando o meu aniversário e eu deixei minha casa na responsabilidade de pessoas visitantes que vieram de Fortaleza. Eu só vi porque realmente a gente tem um amor todo especial pelo irmão Alexandre e pela sua digníssima esposa que sempre nos acolheu e cuidou da gente muito bem, recebia a gente muito bem como o pastor Pérez acabaram de afirmar e eu quero fazer minhas palavras do sábio Salomão registrada em Provérbios Salomão capítulo 3 versículo 33 a parte B que diz assim que a casa do justo Deus abençoará. Então é uma promessa de Deus e aquilo que ele promete ele cumpre. Então todos seus familiares todos seus filhos netos bisnetos e tataranetos estarão debaixo da bênção de Deus porque foi Deus que prometeu. Amém? Esse é o nosso desejo o desejo da igreja de Craterus da minha família e do creio de todos os presentes. Aqui estão dois anéis nobres sua cor representa o ouro representa a pureza do casamento da união conforme está escrito em Hebreus que diz que venerado seja entre vós o matrimônio sem mácula sem mancha nossos irmãos durante 50 anos corresponderam muito bem com a palavra de Deus a prova que estão ladeados aqui de pessoas amigas e familiares e pastores e líderes exatamente confirmando o vosso testemunho da lealdade que tiveram para com o outro e esses anéis representam este pacto esta aliança foram respeitadas por 50 anos e como ministro de Deus eu valgo a Deus que as mesmas continuem sendo honradas respeitadas até Jesus voltar amém? vamos orar neste momento amado Deus criador dos céus e da terra estamos ao Pai na tua presença nesta noite te agradecemos Senhor pela vida do nosso irmão Alexandre e da nossa irmã Clarice te agradecemos Senhor pela vida da sua família suas filhas seus gêmeos suas noras seus netos te agradecemos Senhor por tudo ó Deus abençoa Pai a cada um Senhor também Senhor nós o consagramos novamente estas alianças que estarão o Senhor na mão esquerda no dedo ou no lar representando o Senhor esta aliança este pacto ó Deus esta confirmação do Senhor desta união tão sólida e tão indestrutível Senhor abençoa este casal que eles se amem mutualmente até a vinda do Senhor Jesus e que eles possam sempre estar Senhor diante de seus filhos de seus netos de seus bisnetos e tataranetos ó Deus sendo sempre um exemplo de pacificação de amor de abnegação de lealdade de fidelidade de cuidado ó Deus abençoa poderosamente ó Deus é que nós te pedimos e te agradecemos estas bênçãos no nome de Jesus teu filho amado que vive e reina para todos sempre amém amém bom ramalho muito bem meus irmãos eu desejo me saudar com a glória aos apais Senhor nos sentimos também felizes estar aqui nesta noite e não poderia também faltar tudo que era preciso ser falado já foi dito pelos companheiros que passaram por esta região eu creio que os que estão faltando também se estivessem presentes iriam proclamar e falar a mesma coisa que já foi dito então está aqui um par de alianças que os irmãos vão continuar usando já tem usado durante esses cinquenta anos vamos ó pedi a Deus rogar a Deus que os irmãos possam continuar por muitos e muitos anos ainda usando estas alianças então José isso aqui é da irmã passa para a irmã vai colocar olha aí quem é o sotógrafo está em um lugar está bem muito claríssimo essa aliança também para o irmão muito bem eu chego 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 amém glória a Deus Deus abençoe o irmão José Alexandre Deus abençoe a irmã Paris se pode sentar irmã Leite por favor vai estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo glória a Deus graças a Deus amém pelos votos de fidelidade um ao outro e que agora foram renovados se o irmão José e a irmã Clarice eles souberam honrar os votos que fizeram ao outro durante 50 anos nós chegamos a creio de que estes outros períodos anos em que viverão serão ainda muito mais honrados amém com a bênção e a graça do Senhor irmã Leite cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que maravilha poder estar aqui nesta noite poder compartilhar com os irmãos desta alegria tão maravilhosa pastor Félix e os demais pastores têm falado acerca do amor oferecido doado dos nossos amigos e irmãos em Cristo nossos exemplos irmãos o irmão José Alexandre e a irmã Clarice e nós queremos agora mostrar para eles também o nosso carinho a nossa gratidão e mostrar que todos estes que aqui estão vieram até aqui por vossas causas por esta causa tão maravilhosa por poder glorificar a Deus e agradecer ao Senhor pelas vossas vidas por este exemplo tão maravilhoso quero oferecer para a sua meditação irmão José Alexandre e irmã Clarice este hino de 50 anos de casados caminho longo percorrido abençoado ladeado de amigos irmãos parentes filhos netos netas geros noras primeiro que os netos e netas que o Senhor nos abençoe cada vez mais quero também dar o meu abraço a esta família numerosa maravilhosa que sempre nos acolhe tão bem eu não vou nem dizer nos acolherão tão bem tão bem nos acolhem hoje foi mais um dia de uma boa acolhida nesta casa não posso demorar já foi me dito uma vez em uma lei que a senhora não pode pegar o microfone tá certo já entrega mas é a minha felicidade graças a Deus se o Senhor nos surgiu pra nosso Deus nem se passado nem se passado por estas vidas houveram espinhos muito mais estradas floridas dois corações dois corações que se amam na graça de Deus com emoções vemos se cumprir em planecer eles se amam nós os amamos por tudo isto a Deus exaltamos por suas vidas fortes na vida de cada dia pelo afeto que recebemos ao chegar neste lar pelos amigos que hoje se fazem presentes e a comunhão com o nosso Deus onipotente mais uma vez Senhor vem abençoar este casal e pra te consacrar aleluia que sejam cada dia abençoados pelo Senhor aleluia cinquenta anos tem se passado por estas vidas houveram espinhos muito mais estradas floridas dois corações dois corações que se amam na graça de Deus nós os amamos nós os amamos por tudo isto a Deus exaltamos 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 amém 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 por tudo isto a Deus exaltamos amém que Deus em Cristo nos abençoe por tudo isto a Deus exaltamos Graças a Deus, irmãos Nós não vamos demorar mais Porque está querendo chover Essa é a época que o dirigente quer fazer o equilíbrio Aqui está uma lembrança da igreja de Nova Floresta Para o casal Para os negros e amados Amém? Comigo também não foi diferente Com vocês Comigo, com a minha família também não foi diferente Da mesma forma que tratam vocês tem tratado a mim E eu sou muito grato a Deus por tudo isso Vamos agradecer, irmãos A família Os irmãos que eu me era Com Francisco que veio para a sua congregação ali do fechado A igreja que veio de Nova Floresta Os pastores Pastor Romário que foi pastor também Aqui neste campo Pastor Férez, pastor Vão Bezerra Pastor Eus Deixar as suas igrejas os dias de domingo não é fácil Não é verdade? Louvado seja Deus Começo de ano Não é assim? Mas a prova do amor É essa Louvado seja Deus Louvado seja Deus Agradecemos ao irmão Bal Irmão Pedrinho aqui Nesse trabalho todo Na verdade A todas as igrejas e irmãs A família Para o Zé de Tonho ali E o que mais? Que Deus abençoe Louvado seja Deus Pastor Rote Vai orar Louvado seja o nome do Senhor E depois o pastor Vamos dizer que está lá na nas bênçãos A pastora Saúdo a todos Com a paz do Senhor Quero agradecer a Deus Pela primeira vez Encontrar aqui nesta abençoada congregação Também quero agradecer o convite Do irmão José Alexandre Que nos convidou Para esta festa abençoada E em meu nome Em nome da minha esposa E da Igreja Assembleia de Deus Além de feiticeiro Acosta sobre meus cuidados pastorais Quero parabenizar o casal E desejar Que esta data Seja prolongada por muitos anos Que Deus abençoe este casal E desejo deixar um versículo Para a meditação do irmão José E da irmã Clarice Está escrito em Eclesiastes Capítulo 9, versículo de número 9 Goza a vida com a mulher que amas Todos os dias da vida da tua vaidade Dos quais Deus te deu debaixo do sol Todos os dias da tua vaidade Porque esta é a tua poção Nesta vida E do trabalho que tu fizeste Debaixo do sol Amém Aleluia Que o Senhor possa permanecer Aleluia 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 Gêmeos e Nora, que Deus abençoe Esta família, que o Espírito De Deus possa continuar Nos guiando e que o Senhor continue Sendo exemplo para Os casais aqui de Vieiras Também aqueles que Estão planejando também Informam lá, que o Senhor continue Sendo este exemplo, em nome de Jesus Nosso Deus e Pai, no nome De nosso Senhor Jesus Cristo Quero te agradecer Jesus Na noite deste dia, obrigado Senhor Por tudo que o Senhor tem realizado Nesta noite, Pai, muito obrigado Por este casal, Senhor Por esta festa tão maravilhosa Que eles possam permanecer, Senhor Sendo este exemplo de fé, este exemplo Cristão, Senhor, ó Deus eterno Abençoa esta família, Senhor Deus amado, no nome de Jesus Meu Pai, nós te louvamos Nós te agradecemos No nome de Jesus, que vive e reina Para todos sempre Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus, nosso Pai A comunhão As doces consolações do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus E de hoje e de hoje Para todos sempre Todos digam Amém Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns, Zé Parabéns Clarice, amém Glória a Deus Irmãos Todos vão ser servidos Tá certo? Vai ser feito uma fila Amém? Então vamos ter calma Nós vamos dar prioridade aos visitantes Tá bom? Vamos dar prioridade aos visitantes Nós somos de casa Então os visitantes Têm prioridade Mas todos Vão ser servidos Amém Que Deus abençoe Para todos No nome de Jesus Amém Alguém quiser Vem parabenizar O casal Pronto Amém O que é isso? 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 O que é isso?